Olá pessoal, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje é um vídeo especial totalmente dedicado ao amor, ao amor de todas as suas formas, em todas as suas formas, amor de pai para filho, amor entre casais, amor entre amigos. E eu vou mostrar esses tipos de amor dentro da literatura porque hoje, dia 14 de fevereiro, comemora-se em várias partes do mundo, não é só nos Estados Unidos, o Valentine's Day. A gente entende o Valentine's Day como se fosse um dia dos namorados, né? Que pra gente aqui é 12 de junho. Mas na verdade o Valentine's Day é uma celebração de todas as formas de amor, né? Lá nos Estados Unidos eu sei que eles dão presentes também pra amigos, de pai pra filho. Então é um amor em todas as suas formas, não só entre casais. Eu sei que também é comemorado o Valentine's Day em outros países como na Itália, na França, é comemorado hoje, né? Que eu digo dia 14 de fevereiro. Eu acho que em Portugal também, no Japão, Coreia do Sul, vários países do mundo aí comemoram, eles comemoram o Valentine's Day hoje. Então vamos aqui entrar na onda de celebrar o amor de todas as formas. Se você gostou do tema desse vídeo, se você quer celebrar o amor comigo e quer me dar uma força, né? Quer mandar amor aqui pra mim também, deixa o like aí no vídeo, tá? Se você tá chegando por aqui agora ou se você sempre assiste meus vídeos mas não é inscrito, se inscreva, dá uma olhada aí nos meus vídeos, pensa direitinho se os vídeos são úteis, são válidos, se você gosta do meu canal, você vai ser muito bem-vindo por aqui, tá bom? Conheça também o meu Instagram, que é o michelesantosliteratura e eu tenho também um site, que é o michelesantosliteratura.com que eu prometo que eu vou atualizar ele mais vezes, tá gente? O site ele tá ficando assim sempre pra depois, mas já tem muita coisa lá e eu tô aí fazendo um arquivo bem vasto pra eu conseguir atualizar ele semanalmente do jeito que ele merece mas vai lá conhecer tanto o Instagram quanto o site também, tá bom? Então vamos lá que eu tenho alguns amores aqui pra mostrar pra vocês, alguns livros pra indicar, né? Pra vocês que vão tratar do amor de diversas formas. E vamos começar então falando de um tipo de amor que é muito caro na vida de todos nós que é o amor entre amigos, né? É a amizade que é um tipo de amor e eu peguei aqui o Senhor dos Anéis porque pra mim, quando eu penso em amizade na literatura eu penso em Frodo e Sam O Frodo e o Sam, inicialmente, eles tinham uma relação ali eles eram mais conhecidos, assim, não eram tão amigos, assim, né? O Sam é jardineiro, então ele era meio que um empregado do Frodo tanto que ele chama o Frodo de mestre, de patrão, né? Durante a narrativa Mas essa... quando eles partem, né? Pra destruir um anel juntos com outras pessoas também mas quando eles partem juntos, essa amizade dos dois vai se fortalecendo e a gente vai acompanhando o passo a passo, né? Nos três volumes, na verdade, o Senhor dos Anéis é um livro só, tá, gente? Mas publicado aqui no Brasil na maioria das vezes em três volumes e a gente vai vendo todo esse percurso eles passando por tantos problemas, né? Tantos percalços juntos E eles estão sempre juntos A gente vê muito o Sam provando a sua amizade pro Frodo de várias formas Mas no final das contas, o Frodo também prova a sua amizade pelo Sam, né? Durante boa parte da narrativa eu confesso que eu fico achando que falta um pouco do Frodo demonstrar, né? Esse amor que ele tem pelo Sam também Mas no final das contas, ele acaba mostrando que ele de fato merece essa amizade e é uma amizade muito bonita na literatura É um livro maravilhoso que eu acho que vocês deveriam conhecer quem ainda não conhece Eu fiz a leitura coletiva de O Senhor dos Anéis aqui no canal no ano passado, né? Em 2020 Então eu vou deixar a playlist linkada se vocês quiserem acompanhar Se vocês já leram O Senhor dos Anéis Se vocês quiserem ler, né? E ir acompanhando os vídeos Eu gosto muito de fazer isso, né? Com livros grandes, assim, que eu pego pra ler E fica aqui a dica de um livro que trata a amizade De uma forma muito especial da forma que ela merece ser tratada Frodo e Sam O próximo amor aqui que a gente vai tratar É o amor entre pais e filhos E eu trouxe dois exemplos de livros aqui Na verdade, duas indicações de livros Uma que trata do amor de filha para os pais E uma que trata do amor dos pais para os filhos, né? Vou explicar O que fala de amor de filha para os pais Eu trouxe Coraline Que é uma obra infanto-juvenil E por que eu escolhi esse livro para retratar esse tipo de amor? Porque a Coraline, no início do livro Ela reclama um pouco, né? Dos pais dela, da vida dela E aquela coisa, né? De criança aborrecida E no final das contas A Coraline, ela percebe de fato O quanto ela ama os pais, né? O quanto os pais dela são importantes para ela Então eu acho que sim Esse livro aqui retrata muito bem Essa, talvez, até descoberta Do amor tão imenso que uma filha tem pelos seus pais E do quão importante esses pais são para essa filha Então fica aqui a indicação de Coraline E para representar o amor de pais para filhos Mais especificamente aqui no caso desse livro De mãe para filha Eu trouxe o conto da Aya Sim, porque aqui em O Conto da Aya Além da gente ter a personagem principal, né? Que é a Offred Ela é separada da filha E ela sofre muito por isso Durante toda a narrativa A gente ainda tem aquele lance Das Aya, né? Servirem aqui nessa sociedade Como meras reprodutoras Para quem nunca leu O Conto da Aya, né? Falando bem em linhas gerais É um universo distópico Onde as mulheres, elas têm que cumprir determinadas funções E as Aya, elas têm a função de serem reprodutoras Isso é muito sofrido para elas Porque lida com essa questão da maternidade Além do fato delas serem violentadas, né? Porque é isso que acontece Ainda tem esse lance Delas serem separadas dos seus filhos, né? Quando essa sociedade foi criada, né? Quando teve essa revolução lá E Gilead foi criado As mulheres foram separadas dos seus filhos Pelo menos a maioria delas, né? E lá dentro Já com essa sociedade em andamento Elas continuam sendo separadas dos seus filhos E a gente percebe De fato A dor de uma mãe Que é separada do seu filho E aqui também, né? Já que eu falei de pais Assim, é mais focado na mãe Mas também tem o lance do pai, né? A Alfred, né? Que na verdade era a June Ela era casada antes Eu nem lembro se nesse livro Fala que o nome dela era June Ou se isso é só na série, gente Tem um tempo já que eu li esse livro Agora eu me confundi Mas enfim A gente chama ela de June, né? Por causa da série E ela era casada Então O marido dela também é separado da filha E ele também sofre por causa disso Então eu acho que é um livro que representa bem De uma forma trágica, né? Mas representa bem esse amor De pais para os filhos E eu super indico esse livro aqui Que eu gosto muito dele também Agora um amor Que é muito importante para mim Que é o amor entre irmãos Eu tenho uma relação muito próxima com a minha irmã Então assim Eu fiquei pensando em um livro Que fosse bastante especial E eu pensei em vários livros Que tem essa relação entre irmãos Mas eu resolvi trazer aqui A indicação para vocês De Desventuras em Série Que eu vou deixar em algum lugar Aqui na tela Porque eu tenho a coleção, né? Mas a minha coleção está lá na casa da minha mãe Não deu tempo de eu ir lá pegar Antes de gravar esse vídeo Mas enfim E por que eu escolhi Desventuras em Série? A série, né? Se trata de três crianças órfãs Que vão ser... Vão ficar na verdade Fugindo o tempo todo Do primeiro tutor deles Que é o Conde Olaf Que está só interessado na fortuna Que os pais deixaram para essas três crianças E os três Eles só tem os três no mundo E quando a gente fala Desventuras em Série Apesar de ser uma série Infanto-juvenil Não duvidem São desventuras mesmo Eles passam por muitos traumas Muitas tragédias Sempre naquele ar jocoso Naquela narrativa, né? Irônica, bem humorada Que a gente encontra em Desventuras Mas sim São momentos traumáticos Que esses três irmãos Passam a começar Pela perda dos pais Num incêndio E eles estão sempre juntos E eu acho que Toda a série, né? Eles superam cada obstáculo Porque eles estão juntos E ali fica muito claro Esse amor entre irmãos Os irmãos cuidando um do outro, né? Entre si Aquela união mesmo Aquela força que vem desse amor Porque a força dessas três crianças Que são crianças, né? Vem justamente do amor que um tem pelo outro Eles se fortificam ali naquela relação Então eu acho que Além de ser uma série espetacular Eu não tenho resenha dela aqui no canal Mas eu tenho uma resenha dessa série Lá no meu site Eu vou deixar linkado na descrição aqui do vídeo Essa resenha Pra vocês irem lá dar uma olhada E eu acho espetacular a série Eu acho assim Uma ótima dica aí Se você tem alguma criança Pra presentear Além do boxe Ser lindinho, né? Fica aí a dica Desventuras em série Retrata muito bem Esse amor entre irmãos Agora um livro que retrata Um tipo de amor muito importante E que a gente precisa sempre estar atento Pra praticar esse amor Que é o amor pelo próximo E o livro que eu escolhi Foi esse daqui O Velho Mar Do Hemingway Esse livro Ele é muito sensível Ele é tocante Ele me emocionou Até a resenha que eu fiz aqui Pro canal desse livro Também vai estar linkada, tá? Eu me emocionei Eu tive que me controlar Até cortei uma partezinha Que eu cheguei a chorar, né? Ninguém precisa me ver chorando Nos vídeos Mas é um livro muito especial E que retrata esse amor ao próximo De uma forma muito bonita E aqui eu coloco esse amor Na figura do Manolin Que é um garoto Que cuida do velho aqui, né? Do título E ele tem uma sensibilidade, sabe? Ele tem um carinho É lindo Você sentir esse amor Ele não é parente Eu esqueci o nome do velho É Santiago Ele tem um carinho O Manolin, né? Que é o menino Ele tem um carinho Tão grande pelo Santiago E ele não é parente Não é nada Ele só trabalha lá com o Santiago O Santiago é um homem miserável, né? Que não tem nada a oferecer Pro Manolin Então é um amor totalmente gratuito É um amor realmente Pelo ser humano, sabe? Por querer dar um pouco de conforto Pro Santiago Por querer trazer um pouco de Um quentinho pra vida do Santiago Que é tão fria De todas as formas possíveis E eu acho que aqui Esse livro representa muito bem Essa questão do amor ao próximo Não é o foco do livro, né? Essa relação dos dois Mas eu acho que a relação Ela é tão bonita Esse sentimento do Manolin Pelo Santiago É um sentimento Tão significativo Que ele toma conta também Ele tem um certo protagonismo Apesar do livro não se tratar disso Entendeu? Então leiam o Velho e o Mar Percebam esse amor do Manolin E, né? Vamos tentar refletir Esse amor do Manolin Na nossa própria vida também Outro tipo de amor muito importante Que a gente precisa praticar Na nossa vida É o amor próprio E eu trouxe Pra simbolizar o amor próprio aqui A senhora de Whitefell Hall Porque a Ellen Ela vivia lá no século XIX, né? Eu não vou falar do que se trata o livro Porque eu vejo que muita gente fala, né? Do que se trata Mas eu acho que é spoiler Eu acho gostoso Você descobrir Do que se trata esse livro aqui Porque tem todo um mistério Até ela revelar de fato O passado dela É um livro que vai falar Da vida da Ellen E aí aos poucos Ela vai revelando o passado dela Isso é o que você precisa saber Pra começar a ler esse livro aqui E ela tem uma jornada De amor próprio muito grande E muito difícil Se tratando da época Que ela vivia, né? Uma mulher que cuida Do filho dela sozinha E ela precisa Tomar decisões na vida dela Não só uma Tem uma principal Mas ela precisa tomar decisões Na vida dela Que demonstram muito Esse amor próprio Eu acho que às vezes Nem a Ellen percebe isso Mas é um exemplo pra gente De como às vezes A gente precisa se colocar Em primeiro lugar, né? Porque se a gente não se ajudar Primeiro A gente não consegue ajudar Mais ninguém E isso em tudo na vida, né? Falando emocionalmente Financeiramente Se a gente não der um jeito Na nossa vida primeiro Não adianta a gente ficar querendo Que a vida de todo mundo Fique bem Porque pra gente ajudar A gente precisa Ter condições de ajudar, né? E aqui A Ellen sim Se coloca em primeiro lugar E eu acho que é Um bom exemplo de livro Que demonstra Esse amor próprio Que a gente precisa trazer Pra nossa vida Sempre, né? E é um super livro também, né? Anne Brontë Das três irmãs Brontë Hoje ela é mais lembrada, né? Mas ainda assim É a irmã menos lembrada Entre Charlotte, Emily e Anne Ela era a mais nova delas, né? Ela escreveu só dois romances Que foi A Senhora de Wildcow E Agnes Grey E eu acho que esse livro aqui É espetacular E você merece conhecer E merece aprender Com essa jornada de amor próprio Da Ellen aqui também E pra finalizar aqui A nossa lista Lógico que não ia ficar de fora O amor romântico Afinal de contas Valentine's Day Se comemora todos os tipos De amor aí Só que O foco é O amor romântico É o amor entre casais, né? E eu trouxe dois exemplos Pra mostrar pra vocês De livros que desenvolvem bem Esse amor romântico Não sei nem se é Que desenvolvem bem Mas que trazem lições importantes No caso desse amor romântico O primeiro deles é Vilete Eu trouxe esse livro Porque Esse romance aqui Foi o último romance Publicado pela Charlotte Brontë Né? O último romance Finalizado, né? Por ela Quando ela morreu Ela deixou um romance Que não tava finalizado Mas esse aqui Foi o último Que ela terminou E ele é muito autobiográfico Ele trata muito Da vida da própria Charlotte Lógico que aqui De forma ficcional, né? E ele reflete Principalmente O amor que a Charlotte viveu Um amor proibido Um amor platônico, né? Ela não se relacionou Com esse cara Porque ele era casado, né? Mas ela viveu esse amor Ela sofreu Por causa desse amor Ela ficou depressiva Por causa desse amor E ela transformou Esse amor em dois livros Um deles foi O Professor E o segundo foi Vilete Que é onde ela De fato Desenvolveu Essa parte Da vida dela Então é um livro Completamente Construído Em cima De um amor Um amor Que infelizmente Pra Charlotte Não deu certo Mas que ela Reconstruiu Esse amor Aqui nesse livro E aí pra saber Se ele tem Se a protagonista Aqui de Vilete Vai ter o mesmo final Que a Charlotte Se ela vai ser feliz Ou não no amor Você vai ter que ler Mas é um livro Que eu acho Que como ele foi Todo embasado Nessa história De amor platônico Que a autora viveu Ele é um livro Que celebra Assim Esse tipo De amor romântico E melhor Gente É um amor romântico Que não é retratado De forma romantizada Vocês conseguem entender isso? Ela não é assim Não é um livro Cheio de frufrum Um livro cheio De coraçãozinho Saltando É um livro de amor Que fala do amor De forma até realista Então leia o Vilete E o outro livro Que eu trouxe Pra falar desse amor romântico É um livro Que me marcou muito Quando eu li Eu li esse livro Há muitos anos atrás Quando ele foi lançado Eu nem lembro O ano que ele foi lançado Mas já tem bastante tempo E é um livro Muito sensível Que fala do amor Entre dois garotos Que é Aristóteles e Dante Descobrem os segredos Do universo Esse livro Ele vai trazer A jornada de descoberta Mesmo De um menino Que ele se percebe Apaixonado Pelo amigo dele O amigo dele Ele é Ele sabe Que ele é gay Mas o outro Ele não sabe Eu não lembro agora Qual dos dois Que sabe primeiro Mas enfim O que é bonito Mesmo aqui nesse livro É essa jornada De descoberta E é a gente Perceber As dificuldades Que esses personagens Vão passar Pra eles Conseguirem Ou pelo menos Tentarem Viver Esse amor Então eu acho Que é um livro Importante Pra que a gente Às vezes Que não tá Na pele Dessas pessoas Que a gente Tente pelo menos Se colocar De se colocar Na pele Dessas pessoas E perceber E perceber Que o amor Ele é lindo E é pra ser vivido De fato Em todas As suas formas E esse livro aqui Ele vai trazer isso Muito bem Numa linguagem Super simples É um livro É um livro jovem Adulto E enfim É um livro Que eu acho É um livro especial Pra mim E que eu quero indicar Aqui pra vocês Também Que eu acho Que a gente Tem que celebrar De fato O amor De todas As suas formas Enfim E é isso Esses são Os amores Aqui Os livros Que retratam O amor De diversas formas Que eu queria Indicar pra vocês Todas leituras Imperdíveis Eu garanto isso Bom gente Espero que vocês Tenham gostado Esses são os livros Que eu queria Indicar pra vocês Que falam de amor De diversas formas Me indiquem também Aqui nos comentários Livros que falam De amor Amor fraternal Amor pai-filho Amor entre casais Um amor próprio Todo tipo de amor Se você tiver um livro Pra me indicar Por favor Não deixe de me indicar Tá bom E não deixe de ler Esses livros aqui Que eu indiquei pra vocês Nesse vídeo de hoje Um feliz Valentine's Day Pra todo mundo Que a gente Espalhe de fato O amor De verdade Não só em palavras Mas em atitudes Sempre Muito obrigada Por terem ficado Comigo até aqui Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Um beijo Obrigado.